Alô meu amigo, papelão de CDs, o Moral de São Cristóvão, Sergipe! Lá no interior, foi aí que apareceu, o Mundinho cantou, ele assinou pra mim, eu fiquei a observar, foi pegando o microfone e começou a cantar, eu tava cantando lá no interior, foi aí que apareceu, o Mundinho cantou, ele assinou pra mim, eu fiquei a observar, pegou o microfone e começou, canta o Mundinho! Ele estourou, ele estourou, todo mundo canta como o Mundinho cantou, ele estourou, ele estourou, a nova sensação é o Mundinho cantou, Eu tava cantando lá no interior, foi aí que apareceu, o Mundinho cantou, ele assinou pra mim, eu fiquei a observar, foi pegando o microfone e começou a cantar, Eu tava cantando lá no interior, foi aí que apareceu, o Mundinho cantou, ele assinou pra mim, eu fiquei a observar, foi pegando o microfone e começou a cantar, o Mundinho canta! Ele estourou, ele estourou, ele estourou, todo mundo canta como o Mundinho cantou, ele estourou, ele estourou, e no meu paredo só tá como o Mundinho cantou, ele estourou, ele estourou, A nova sensação é o Mundinho cantou, ele estourou, ele estourou, a nova sensação é o Mundinho cantou, ele estourou, ele estourou, no meu paredo só tá como o Mundinho cantou, Bora menino! É macio o show ao vivo, é na pegada do forró, é na pegada, é na pegada, vai, vai, vai! Mais uma composição de Adinardo Castro, meu compositor moral, se bora, viu? É macio o show, olha o sucesso, olha o swing, ei! Sou sedutor, sou conquistador, minha princesa, eu dou carinho e muito amor, o que você quiser sou capaz de fazer, peça meu amor, eu vou ajudar você. Te dou um beijinho, com muito carinho, você gostou, também faço amor, vem meu amorzinho, te pego com jeitinho, não tem como lhes passar, eu sou velha na arte de amar, E onde eu sei que a mulherada adora, 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 É massinho do show, olha a pegada do massinho aí, menino Sou sedutor, eu sou conquistador, minha princesa, eu dou carinho e muito amor O que você quiser sou capaz de fazer, peça meu amor, eu vou ajudar você Te dou um beijinho, com muito carinho, você gostou Também faço amor, vem meu amorzinho, te pego com jeitinho Não tem como disfarçar, eu sou melhor na arte de amar E quando eu chego a mulherada me adora, 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 adora E quando eu vou embora a mulherada chora, 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 chora E quando eu chego a mulherada me adora, 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 adora E quando eu vou embora a mulherada chora, 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 chora de amor Eita menino O nome dele é Edna Cucacho, meu compositor moral Essa é mais ouro, tá estourado mais uma vez, hein Gostou? 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 Ela me chamou, foi de jumento Ela me chamou, foi de jumento Ela me chamou, foi de jumento Outro casamento desse, eu não aguento Eita sucesso, Márcio Show E essa vai pra aqueles caras que estão pagando a pensão agora, vinheta O nosso amor se acabou E eu só lamento O nosso amor se acabou E eu só lamento O nosso amor se acabou E eu só lamento Ela levou tudo e me xingou De jumento O nosso amor se acabou E eu só lamento O nosso amor se acabou E eu só lamento O nosso amor se acabou E eu só lamento Ela levou tudo e me xingou De jumento Levou a geladeira, os meninos e o fogão Levou a minha cama, agora eu vou dormir no chão Levou a geladeira, os meninos e o fogão Levou a minha cama, agora eu vou dormir no chão E agora como é que eu vou ficar Sem casa, sem rumo, onde é que eu vou parar? E agora como é que eu vou ficar Sem casa, sem rumo, onde é que eu vou parar? Ela me chamou, foi de jumento Ela me xingou, foi de jumento Ela me xingou, foi de jumento Outro casamento desse, eu não aguento Ela me chamou, foi de jumento Ela me xingou, foi de jumento Ela me xingou, foi de jumento Outro casamento desse, eu não aguento Isso aqui vai pros meus amigos ali, viu? A torçamento é um cara de gente aí, ó E a mulher meteu o pé na bunda, foi, bora, levou, tu! Iha! Vai começar o racha, o racha de som Vai começar o racha, eu tô achando muito bom Vai começar o racha, o racha de som Vai começar o racha, o racha de som Vai começar o racha, eu tô achando muito bom Se liga no paredão Ele tá tocando E as novinhas do meu lado estão dançando Escuta o som do grave Olha o pancadão Vou grave e estremecer Vai você descer no chão Se joga no chão, se joga no chão Ao som do meu paredão Se joga no chão, se joga no chão Com o grave do sozão Se joga no chão, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga com o vasil, chão Vai começar o racha, o racha de som Vai começar o racha, eu tô achando muito bom Vai começar o racha, o racha de som Vai começar o racha, eu tô achando muito bom Se liga no paredão Ele tá tocando E as novinhas do meu lado estão dançando Escuta o som do grave Olha o pancadão Vou grave e estremecer Vai você descer no chão Se joga no chão, se joga no chão Ao som do meu paredão Se joga no chão, se joga no chão Ao som do meu paredão Se joga no chão, se joga no chão Escuta o som do carro Se joga no chão, se joga no chão Ao som do meu paredão Olha o gravão Olha a pegada do marzinho, show o meu paredão É repertório novo aí pra galera goste Uau! Olha a batida Olha a batida Com seu batom Escrevi uma lua Mensagem no banho Esse boato que te trai é verdadeiro Tá escrito toda a minha confissão Veia com atenção Eu descrevi Cada detalhe com que eu te trai Só lá no fim você vai perceber Com o que eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Amor não chora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca e tem o seu olhar Eu te conheço bem, você vai me xingar O seu vestido exclusivo ela tem o do mesmo Amor eu te trai com a moça do espelho Pois eu só te trocaria Com você mesmo Olha a impressão É a bacia do show ao vivo pra você curtir Olha na peca Olha na peca Eita porrosa Vamos embora Com seu batom Eu descrevi uma mensagem no banho Esse boato que te trai é verdadeiro Lá tá escrito toda a minha confissão Lá tá escrito toda a minha confissão Leia com atenção Eu descrevi Cada detalhe com que eu te trai Só lá no fim você vai perceber Como eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Amor não chora e agora lê o texto inteiro Ela tem sua boca e tem o seu olhar Se eu te conheço bem Você vai me xingar Você vai ser exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te trai com a moça do espelho Pois eu só te trocaria Com você mesmo Olha a pegada Meu amor Eu só te trocaria com você mesmo É uma sim o show da calcanha Ao vivo, ao vivo Olha a pegada Sucesso novo Pra galera ir curtir Ela me deu o gelo Olha a pegada Do marzinho o show Ela me deu o gelo Ela me deu o gelo Eu fiquei chorando Aqui nesse desespero Ela me deu o gelo Ela me deu o gelo E eu fiquei chorando Aqui nesse desespero Ela me deu o gelo Ela me deu o gelo E eu fiquei chorando Aqui nesse desespero Ela me deu o gelo Ela me deu o gelo E eu fiquei chorando Aqui nesse desespero Você nunca me amou Você nunca me quis O amor que tu me deu Era porque eu nunca quis Você nunca me amou Nunca me deu razão Só quis me atratar O meu pobre coração Ela me deu o gelo Me deu o gelo E eu fiquei chorando Aqui nesse desespero Ela me deu o gelo Ela me deu o gelo Ela me deu o gelo E eu fiquei chorando Aqui nesse desespero Olha a batida Olha o suíque É marzinho o show Ela me deu o gelo Ela me deu o gelo E eu fiquei chorando Aqui nesse desespero Você nunca me amou Você nunca me quis O amor que tu me deu Era porque eu nunca quis Você nunca me amou Nunca me deu razão Só quis me atratar O meu pobre coração Ela me deu o gelo Me deu o gelo E eu fiquei chorando Aqui nesse desespero Ela me deu o gelo Ela me deu o gelo E eu fiquei chorando Aqui nesse desespero Olha o sucesso aí Faz jogo posição De marzinho show Viva o menino É É na pegada do forró O papacap do meu sonho A mão de um capa Quem estruturou Olha o sucesso Olha a batida aí menino Segura, segura O papacap do meu sonho O papacap do meu sonho O papacap do meu sonho Pensei que ele deixa passar vergonha Vixe Maria É muito gostoso É muita alegria É muita melodia Vixe Maria É muito gostoso É muita alegria É muita melodia O papacap do meu sonho O papacap do meu sonho O papacap do meu sonho Pensei que ele deixa passar vergonha Mas não Vixe Maria É muito gostoso É muita alegria É muita melodia Vixe Maria É muito gostoso É muita alegria É muita melodia O papacap do meu sonho O papacap do meu sonho O papacap do meu sonho Pensei que ele deixa passar vergonha Olha o papacap do meu sonho Olha a pressão Olha a batida Olha o swing Vai, 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 vai O papacap do meu sonho É macio show Foi o meu pai que me quis dar sim Desmatelado e raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis dar sim Desmatelado e raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego Eu sou a sede de noite e dia No meio da alegria O doutorzinho estourou Todo arrumado Com as topas do meu lado Sou o pleboi afamado Aonde eu chego Tem alô Siglo Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Arrocha Olha o sucesso Renasci no show ao vivo Os tecadinhos do palidão, hein? Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado Rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado Rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego É só o assédio No dia e dia No meio da alegria O doutorzinho estourou Todo arrumado com as top do meu lado Sou um playboy afamado Onde eu chego tem alô Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Chegou o doutorzinho É mais um show É da pegada dos teclados Do paredão Ao vivo é mais gostoso Eita menino E tome 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 no paredão Vai 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 Olha a pegada do macio Troquei o meu carro num bode Disseram que o bicho dá só Todo mundo ficou sem entender Minha mulher manda devolver Troquei o meu carro num bode Disseram que o bicho dá só Todo mundo ficou sem entender Minha mulher manda devolver Devolvo não Devolvo não O bode é conselheiro O bode é bom de opinião Devolvo não Devolvo não O bode é conselheiro O bode é bom de opinião Bode é amigo Me deu um conselho Bebo ou não bebo Bebo ou não bebo Bebo Bebe, bebe, bebe E as novinhas, vai Desce, desce E tem que respeitar o pote ali, mandou, vai Bebe, desce, bebe, desce Bebe, desce Bebe, desce Troquei o meu carro no bode, disseram que o viz da soja Todo mundo ficou sem entender, minha mulher mandou devolver Troquei o meu carro no bode, disseram que o viz da soja Todo mundo ficou sem entender, minha mulher mandou devolver Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, o bode é bom de opinião Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, o bode é bom de opinião Bode é amigo, me dê um conselho, bebo ou não bebo, bebo ou não bebo Bebe, bebe, bebe Minha novinha desce, desce, desce E tem que respeitar o bode, ele mandou, tu obedece Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Tem que respeitar o bode, ele mandou, tu obedece Olha a pressão Bebe e desce, bebe e desce Bebe e desce, bebe e desce Bebe e desce, vai descendo até o chão, menininho É a pressão, toma assim o chão ao vivo Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência na batida do papai E teme quando solta o batidão Toca a corneta, sacode o médico Tem que rasgar a zorra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência na pegada do papai Que treme tudo quando solta o batidão Toca a corneta, sacode o médico Tem que rasgar a zorra desse grave do paredão Vai, menininho, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Quem aprende uma dança que é bom demais Com a envolvência na batida do papai E treme tudo quando solta o batidão Toca a corneta, sacode o médico Tem que rasgar a zorra desse grave do paredão Vai, menininho, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Tem que rasgar a zorra desse grave do paredão Vai, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Solta, 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 sobe, sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai Desce e sobe A envolvência do papai É macio show A calcaia pro mundo E solta o som do paredão É macio show trazendo uma porrada de choque pra você Contato para shows 987076655 DDD 085 E todo show Olha a pressão, olha a pressão, olha o swing Eita menina, a dica é o pé pra todo vazio Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desprezada no meu coração Adorada no peito da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina É macio show Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Vai entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Mas você foi desprezada no meu coração Vai morar no peito da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Olha o seu sucesso É macio show É a pressão, hein, gente Bom demais Eita menino, tava demais, hein É macio show Vai Mais uma música nova, hein Segura aí O pessoal vai ser o show Beija, não beija Beija, beija, beija Eu vou beijar, beija, não beija Beija, beija, beija Eu vou beijar, beija, não beija Beija, beija, beija Eu vou beijar Hoje eu vou gostei Vou sair Vou namorar Olha mais um sucesso aí Avisa quem é mais ouro Mas você é um show Beija, não beija Beija, não beija Beija, beija, beija Eu vou beijar, beija, não beija Beija, beija, beija Eu vou beijar Beija, beija, beija Hoje eu vou sair Vou gostei Vou namorar Essa menina Ela chegou Assim, essa menina Pisca Com o olho Pra mim Essa menina Ela chegou Assim, essa menina Pisca Com o olho Pra mim Eu não despeço Nada, não despeço nada Eu tô aqui e topo qualquer parada Eu não despeço nada Eu não despeço nada Eu tô aqui e topo qualquer parada Beijo, não beija, beija, beija Eu vou beijar, beija, não beija Beija, 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 eu vou beijar Beija, não beija, 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 beija Eu vou beijar, hoje eu vou sair Vou curtir, vou namorar Olha o sucesso aí, menino Eita, estourou De novo Uh Beija, não beija Beija, 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 eu vou beijar Beija, 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 beija Eu vou beijar, beija, não beija Beija, 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 eu vou beijar Hoje eu vou sair, vou curtir, vou namorar Essa menina Ela chegou assim, essa menina Pisca o olho pra mim Essa menina Ela chegou assim, essa menina Pisca o olho pra mim Eu não despeço nada Eu não despeço nada Eu tô aqui, toco qualquer parada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu tô aqui, toco qualquer parada Beijar, não beija Beijar, 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 eu vou beijar, beijar, não beija Hoje eu vou sair, vou curtir, vou namorar Beijar, não beija Beijar, 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 não beija Beija, 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 vou beijar, beija, não beija Beija, 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 vou beijar Hoje eu vou sair, vou curtir, vou namorar Olha o swing, é desse jeito que a pressão Busca nova, oposição macio show Olha aí, é mais um em, ao vivo pra você Beija, não beija, 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 beija Vai, 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 me beija, me beija A mão no copo, o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Vivo de vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho, é o nosso que eu tomo Eu dou um gole e chove, eu dou um gole e chove Minha vida parou, adelantou Aí eu vou bebendo seu João, me enriquecendo Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse rapaz, senão eu vou morrer de amor Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse rapaz, senão eu vou morrer de amor Eita, repertório Olha a pegada do Marcinho Amando o copo, o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho, é o nosso que eu tomo Eu dou um gole e chove, eu dou um gole e chove Minha vida parou, adelantou Aí eu vou bebendo seu João, me enriquecendo Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse rapaz, senão eu vou morrer de amor Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse rapaz, senão eu vou morrer de amor Baqueiro quer, baqueiro tem que pegar E atrás do boi, quando o bambuja pro mato Essa é minha profissão, sou cabra da peste Eu sou vaqueiro do sertão, vaqueiro do Nordeste Baqueiro quer, baqueiro tem que pegar E atrás do boi, quando o bambuja pro mato Essa é minha profissão, sou cabra da peste Eu sou vaqueiro do sertão, vaqueiro do Nordeste Eu sou vaqueiro, pode acreditar E vaquejada que eu amo e nunca vou deixar Eu sou vaqueiro, pode acreditar E vaquejada que eu amo e nunca vou deixar Bora, vaqueiro! Vem da pressão, é macio no show Da cladista da galera Ao vivo, ao vivo! Olha o sucesso aí! Vaqueiro quer, baqueiro tem que pegar E atrás do boi, quando o bambuja pro mato Essa é minha profissão, sou cabra da peste Eu sou vaqueiro do sertão, vaqueiro do Nordeste Vaqueiro quer, baqueiro tem que pegar E atrás do boi, quando o bambuja pro mato Essa é minha profissão, sou cabra da peste Eu sou vaqueiro do sertão, vaqueiro do Nordeste Eu sou vaqueiro, pode acreditar E vaquejada que eu amo e nunca vou deixar Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro E vaquejada que eu amo e nunca vou deixar Essa aqui é pra todos os vaqueiros, hein? Eita, vaqueiro, vai apaixonar! Simbola, ouvir! Mais um aí! Palácio do Jó! E foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos e vai acontecer Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos e vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai dar PT, vai dar 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 Olha a pegada, olha a pegada, olha a pegada Do Brasil Show! O banco vale muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos e vai acontecer O banco vale muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos e vai acontecer Vai acontecer, vai acontecer Vai dar PT, vai dar 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 Vai dar, vai dar PT, vai dar Olha o swing Bota a cladista da galera Marcinho Show! É mais uma do repertório novo, Marcinho Show, viu? Manda uma usada especial aí A toda essa galera que curte aí Marcinho Show, viu? Obrigado Todo mundo diz isso que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando pensando na gente Saindo onde a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés, irmãos, atadas, tô O que foi embora? Me diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar num bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volte e vem me cuidar E eu tô morrendo Sobrendo, querendo lutar Me escutando, tô te chamando Gritando, se eu não Ainda estou aqui Volta logo pra mim Volta aqui pro Marcinho Todo mundo diz que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando pensando na gente Saindo onde a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés, irmãos, atadas, tô Porque foi embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Só galera assim, ó Vou morar num bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta e vem me cuidar Que eu tô morrendo Sobrendo, querendo anotar Me escutando, tô te chamando Gritando, seu nome Ainda estou aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Olha o sucesso! Repertório do novo! Ensina a pressão É na pegada do marzinho, show! Olha o swing, meu patrão! Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá no lado, eu me sinto bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério você tem? Arrumei as malas, mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir Poder meus status Já tô namorando Antes de você me aceitar Tente assumir pro Brasil É que eu te amo, eu não sei É que eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Do que da vida ninguém fez Você fez em mês e um mês É que eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Do que da vida ninguém fez Você fez em mês e um mês Olha o swing aí, vim! Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério você tem? Arrumei as malas, mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir Poder meus status Já tô namorando Antes de você me aceitar Tente assumir pro Brasil É que eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Do que da vida ninguém fez Você fez em mês e um mês É que eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Do que da vida ninguém fez Você fez em mês e um mês Uau! Toma sucesso! É mais um show ao vivo Uau! O tecladista da galera chegou! Olha o sucesso, olha mais um aí Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual E de repente ali na rua Não encontro casual E você perguntou as horas Dei sem jeito no olhar E dei um toque em suas mãos E começamos a conversar Falei do meu sentimento Que tava preso por dentro Só queria um minuto te falar Se essa conversa incomoda Com uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito de andar E isso não me faz um grande perdedor Nem tô porque estou fora de forma Sou um cidadão Como outro qualquer De respeito como uma das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O pré-conceito fez Você me vê como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O pré-conceito fez Você me vê como talvez Mas eu sou igualzinho a você Segura aí, menino Dando e chora Dando e chora Ao vivo pra você Dando e chora Olha a batida Olha o swing Outro dia a mesma coisa E tudo era sempre igual E de repente ali na rua Um encontro casual Você perguntou as horas Bem sem jeito no olhar Eu dei um toque em suas mãos E começamos a conversar Falei do meu sentimento Que tava preso por dentro Só queria um minuto te falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito de andar E isso não me faz um grande perdedor Nem dobro que sou fora de forma Sou um cidadão Como outro qualquer Te respeito como uma das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O pré-conceito fez Você me vê como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós, hein? Você vai ter que entender O pré-conceito fez Você me vê como talvez Mas eu sou igualzinho a você Olha mais um sucesso aí É na pegada do Brasil Show, ouvir Ela pensou que ia me enganar Carinha lição E recalcada e dor Mas se deu mão Comigo no rolo Na escola que eu vi Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vá trabalhar Não sou seu pai Não vou te bancar Só você! Amanheceu Pode ir embora Já tem uva esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem uva esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Olha a pegada Domacinho E todo choro Ela pensou Venha me enganar Carinha lição E recalcada e dor Mas se deu mão Comigo no rolo Na escola que eu vi Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vá trabalhar Não sou seu pai Não vou te bancar Amanheceu Pode ir embora Já tem uva esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem uva esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Vem, tá menino? Se der saudade Eu ligo pra ti Já mandei chamar O Ubi Bicho É massinho O show Alvi E o nome da música É Folha Seca Vai, menino É rir de manijote Olha o sucesso Fazia um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou Trazia no rosto As marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Disse que estava cansada Sem lutar para ficar Tive pena Tive pena do seu prato E disse que se pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Seu passado de aventura Onde ela passou E eu Sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês e pouco Mais tarde Com ela me casei Com ela me casei Mais um dia Sem motivos Ela me falou Foi embora Desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo A verdade Eu nunca te amei O seu pão E sua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu As curvas Daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai Onde o vento quer Me enganei Quando eu dizia Tenho uma mulher E é sucesso ao vivo Pra você curtir E é assim o jogo Olha a batida Ele sumiu É assim o jogo Eita menino Repetendo É só na pegada Vamos dançar Forró Namoro contubado E muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amei Mas você não acredita E não faz isso comigo Sem o amor da minha vida Namoro contubado E muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo Mas você não acredita E não faz isso comigo Sem o amor da minha vida Agora eu tô ouvindo César de Camargo Pensando em você E cada vez apaixonado A cada volta É um recomeço Você pensa que não Mas eu não te esqueço Agora eu tô ouvindo César de Camargo Pensando em você E cada vez apaixonado E cada volta É um recomeço Você pensa que não Eu não te esqueço Namoro contubado E muito ciumento Eita pressão É sucesso A música não vem pra você curtir Solta o som Namoro contubado E muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo Mas você não acredita E não faz isso comigo Sem o amor da minha vida Namoro contubado E muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo Mas você não acredita E não faz isso comigo Sem o amor da minha vida Agora eu tô ouvindo César de Camargo Pensando em você E cada vez apaixonado A cada volta É um recomeço Você pensa que não Eu não te esqueço Amor eu tô ouvindo César de Camargo Pensando em você E cada vez apaixonado A cada volta É um recomeço Você pensa que não Eu não te esqueço Namoro contubado E muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo Mas você não acredita E não faz isso comigo Sem o amor da minha vida Namoro contubado E muito ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo Mas você não acredita E não faz isso comigo Sem o amor da minha vida É Marcinho o show Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Vou no altar E já vai começar Violino tocando A noiva do lado Coração acelerada A aliança chegou Em greia lotada E o padre perguntou Tem alguém contra essa Cominhão aqui presente Fale agora O cálice pra sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos Com pena me olhando Ainda bem Caí na cama Com o celular tocando Sonhei que tava me casando Acordei no desespero Vida de casada é boa Só pede Sonhei que tava me casando Acordei no desespero Vida de casada é boa Só pede Sonhei que tava me casando Acordei no desespero Vida de casada é boa Só pede Olha a pegada do Marcinho Na pegada do Marcinho Tem alguém contra essa união aqui presente Vale a dor ou cálice pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos com pena gloriando Ainda bem, caí na gama com o celular tocando Eu sonhei que tava me casando Acordei no desespero, vida de casada é boa Eu sonhei que tava me casando Acordei no desespero, vida de casada é boa Sonhei que tava me casando Acordei no desespero, vida de casada é boa Eu sonhei que tava me casando Acordei no desespero, vida de casada é boa Eu sou pede pra de solteiro Olha a pegada do marzinho, o chão, ouvir 98707-6655, telefone de sucesso DDD 085 E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Eu não sou a multa aumentando Eu já estou de amor Eu quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Eu não sou a multa aumentando Eu já estou de amor Eu quero só você Mas o problema é seu marido Eu acho que eu sou a multa aumentando Eu acho que você tá minha e você gostou E vamos embora E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor Olha a pegada do marzinho, o chão, ouvir Essa aqui é boa demais, o chão, ouvir É o marzinho, o chão, ouvir E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Não dá pra esconder Eu não sou a multa aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que tá nos jurando O dia nos fraga Eu já andei sabendo Ele anda dizendo que vai me matar Imagine que você não soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Te chamou de laranjinha Chocou você todinha E você gostou Imagine que você não soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Te faço de laranjinha Chocou você todinha Você gostou Vamos embora, vamos embora E vamos embora amor Deixa esse cara por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor Olha a pressão Eu vou te chamar de laranjinha Deixa comigo Olha a pressão Olha a pegada do roqueiro Avisa que o moço e o chão chegou Para calcáia Para balançar Uau Simbora ouvir Me amei com a senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou Você jamais me perguntou De onde venho Nem pra onde vou De onde venho Já não me importa Todo já passo Todo já passo O que importa É saber Aonde vou Me amei com a senhorita O que eu tenho É saber o nosso abrigo Pegue o que é seu E vem morrendo Vem morar comigo Aqui é pequeno Aqui é pequeno Que é minha Que é sua Que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Vem cá senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Doce e meiga A senhorita Comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar com a senhorita Vem morar com a capela Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Colobio, alma, aceso, guarda-ruta, sacarádo, vestidinho O amassado debaixo tem o batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede combinando a balançar No cantinho da cama, o rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa estrela e meu sapato pisando no sapato dela Em cima da cadeira que ela me tem bela cela Ao lado do meu velho a porta e caça Vou de tentação Minha morena me beijando bem da abelha Alugo a maladrinha bela, brachinha da telha Fotografando meu cenário de amor Numa estrela Viu meus sapatos pisando no sapato dela Em cima da cadeira que ela me tem bela cela Ao lado do meu velho a porta e caça Que tentação Minha morena me beijando bem da abelha Alugo a maladrinha bela, brachinha da telha Fotografando meu cenário de amor Vejo numa bela lua a claridade Com uma certa luz muito especial Pra andar sozinho pela matadeira Sei ter meu vento que vem a assombrar Fazer amor com uma vaca magra Quem não tem a força de se levantar Sou animal, venido bicho Já pentei o sete, já fui barra Mas será normal viver assim Como animal, reirracional Não tenho culpa de ser assim Menino bicho, acostuma Faço duas brigas não vou resolver Nem vai mudar meu modo de pensar Faço duas brigas não vou resolver Uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me calo eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se estou na rua pensei pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Ou muitas vezes já me fez sentir Que um amor assim já não tem condição Mude! Esse é o jeito de falar Esse é o modo de tratar A quem lhe ama lhe quer bem Sou eu hein! Pensei pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder É mas se o chove Eita menino É o melhor do chove no forró pra você coxinha Olha o sucesso aí A sua briga não vou resolver Você vai mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Cada vez Olha aí macho velho! Mude! Esse é o jeito de falar Esse é o modo de tratar Quem lhe ama lhe quer bem Segura o forró Pensei pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me ver Ué! E tome o choque! Ao vivo! Ao vivo é bem melhor! E sabe quando vai me ver? Nunca mais correr atrás de você Nunca mais... Mas sabe quando vai me ver? Nunca mais correr atrás de você É macio o chão a ver! Porque minhas perguntas sempre tem como resposta não Me beija, me abraça sem empolgação Vou me libertar, fugir de você Sem exagerar Sem exagerar Vou te dizer Vem devagarinho Que é pra você entender Acabou Agora eu já digo não chegou a hora Acabou O meu amor das vezes malo foi embora Cansou de esperar Rodaram fora Mas sabe quando vai me ver? Nunca mais correr atrás de você Nunca mais... Mas sabe quando vai me ver? Nunca mais correr atrás de você Nunca mais... Obrigado, gente! Obrigado, gente! Valeu, obrigado a toda essa galera maravilhosa aí Que compra CDs Também de macio o show Muito obrigado, galera! E aguardem aí que o próximo CD tem mais sucesso! Música Alô, meu amigo, paperão de CDs O Moral de São Cristóvão Sergipe É mais um show, ouvir! Essa é mais uma! Música nova pra você curtir! Alô, galera maravilhosa aí, menina! Aumenta o som do paredão, vamo curtir! Vamo curtir! Música Eu tava cantando lá no interior Foi aí que apareceu O mundinho cantou Ele assinou pra mim Eu fiquei a observar Foi pegando o microfone Começou a cantar Eu tava cantando lá no interior Foi aí que apareceu O mundinho cantou Ele assinou pra mim Eu fiquei a observar Pegou o microfone Começou Canta, mundinho! Música Ele estourou Ele estourou Todo mundo canta Como o mundinho cantou Ele estourou Ele estourou Ele estourou E no meu paredão Só toca a mundinho cantou Ele estourou Ele estourou Ele estourou A nova sensação É o mundinho cantou Vai, menina! Ei, mundinho! Tá bom? Tá bom aí, tá? Tá bom o tom? Tá bom o tom? Tá? Eu também gostei Gostei, viu? Vamo lá de novo Vamo cantando, vai! Eu tava cantando lá no interior Foi aí que apareceu O mundinho cantou Ele acenou pra mim Eu fiquei a observar Foi pegando o microfone Começou a cantar Eu tava cantando lá no interior Foi aí que apareceu O mundinho cantou Ele acenou pra mim Eu fiquei a observar Foi pegando o microfone Começou a cantar O mundinho cantou Ele estourou Ele estourou Ele estourou Todo mundo canta Como o mundinho cantou Ele estourou Ele estourou Ele estourou E no meu parede Só tá como o mundinho cantou Ele estourou Ele estourou A nova sensação É o mundinho cantou Ele estourou Ele estourou Do meu parede Só tá como o mundinho cantou Bora menino É macio o show ao vivo É na pegada do forró É na pegada É na pegada Vai! 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 E telefone pra shows É só ligar 085-98707-6655 Falar com o Macio Show É! Bom demais!